Um Tesouro Difícil, versão brasileira AIC em São Paulo. Departamento de Loucos, Capitão Haddock. A história verídica que vocês vão ver foi tirada dos arquivos do nosso departamento. Nós o chamamos de O Caso do Picapão Patenta. O Picapão herda uma nota firme. Cara, olhe só. Qual é o melhor pra esse urubu? Bada de ouro falso, caso de fraude, Brooklyn Bridge, mapas frios do tesouro? Ilha Catalunha e Tesouro Escondido. Puxa! Uma pessoa obcecada por dinheiro é presa fácil para os figaristas. Agência Marítima. Passagens. Uma primeira classe para o Queen Mini. Navio Cargueiro. Linhas Marítimas Sociedade. Ária Minada. Ilha do Natal. Ilha da Páscoa. Ilha Catalunha. Próxima escala. Toalha, cinquenta por zenta. Uma gorjetinha para o nativo. Os nativos já vão se sentir. Se o Picapão tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Dezessete Passos para o Norte. Acho que estou esquentando. Wander. Extintores de incêndio. Oh, me dá um aí. Uh! Quanto lindo. Apoie o último mapa do tesouro bem aqui. Apenas quarenta mangos. Ah, agora dez Passos para o Sul. Seis, sete, oito, nove. Continua no mapa dois? É, chapa do mapa dois. Cinquenta mangos. Agora chega a oeste para o Pedágio Pênsil. Cento e setenta e cinco pra cá. Proibido nadar multa pés cruzeiros. Se o Picapão tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Viva! É aqui! É ele! Cenário. Mercê. Final. É melhor comprar um mapa. Mapá novembro. Esse cara não me é estranho. Achei! Estou rico! Chave do outro lado da rua. Chave. Eu não o conheço de algum lugar. Chave de arca de tesouro de cuidação. Esse é meu último centavo. Não faz mal, é a última chave. O que é que o Picapão tivesse comunicado à polícia? Isto nunca teria acontecido. Nem eu vou depositar isso no banco do progresso, porque os tempos mudam muito. Sim, senhor. Já está mudando. Esse é o assalto Pare, seu larápio Se fica, Paulo, tivesse comunicado à policia Já chega! E agora, verão como se arquiva o processo do caso do pica-pau pateta Meu dinheiro! Sou o pinguim friorento Sou o pinguim friorento E vou chegando Não vão embora Eu volto já com um novo texenho Inspetor Willowville No caso do pico-pau pateta Através das areias do vasto Saara Um cavaleiro solitário desafia o deserto sob um sol escaldante É o nosso intrépido Símbolo da lei e da ordem Inspetor Willowville Sou eu, gente O inspetor Willowville Está prestes a devolver a extraordinária pedra O rubi roubado Não é uma beleza Epa! Que foi roubada pelo famoso ladrão de joias Yags Benefit Sou eu, bicho Ele foi tirado da festa do ídolo verde No túmulo do rei Tutti Tutti Almondo Lugar onde estava o rubi Lá está ele, o ídolo verde Muito prazer, ídolo verde Sou o inspetor Willowville Muito prazer Muito prazer Muito prazer Muito prazer Estou aqui para devolver o rubi roubado ao seu verdadeiro dono Bicho, esse rubi vale um dinheirão Muito bem Missão cumprida Até logo Até logo Até logo Até logo Até logo, já disse Onde foi que eu vi esse cara antes? Ah, sim Yags Benefit Ladrão de joias internacional Hummm Não pode estar atrás de outra coisa Terei que guardar o nosso rubi com minha peculiar astucia Abre essa porta! Qual é a senha? Tente, escaravelho Ei, escaravelho! Muito bem Muito bem Mas era perteveja Terei que usar a estratégia Açaíbe, inspetor Sou eu Cheio que a bebe Meu coração tá cheio de alegria Vou a senha devolver valioso rubi para nós É, é, com nosso costume Agradecer de maneira estrondosa Explosiva Não, não merece tanto Porco a grana dele, senhor Pode experimentar a maçã Hummm, bom Ei, deixa um pouco pra mim Até lá, Guido Luperte Oh não, agora é hora das dançarinas É isso que as dançarinas querem Ah, agora o rubi Ah, eu não faria isso Obrigado, agora me dê o rubi Que mão você quer? E essa aqui Essa Essa, essa aqui Aquela E agora, que mão você quer? Ah Deixa eu ver que mão que eu vou querer Eu acho que vou escolher essa aqui Hã? Eu escolho essa aqui Está bom, agora bebeu um rubi Agora, que mão você escolhe? Eu escolho as tuas Música Pédria Está muito mal para o parceiro de dança Está bem, eu vou abrir o jogo Vou me dar o rubi ou mando tudo para os vares com esta gravada Com licença, um momento, por favor Parece que fala sério Terei que recorrer a um sobterfúrgio Ótimo, me dá isso aqui Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Gente, minha missão cumprida Por impostores eu dou a vida Do nosso ladrão só sobraram cacos Ele agora vai pentear maçã Hotel Fritura Hum, é comigo mesmo Que tal outro desenhinho? O Pica-Pau entra Pica-Pau ama seca Agência de amas secas Fundador, Douro Sentado Agência de bebê sossego Pica-Pau, gerente, falando Ótimo, fala senhora Monezé Eu quero uma babá para esta noite Eu pago quinhentos cruzeiros Quinhentos cruzeiros? Já estou aí Aqui estão as suas ordens Onde é que está o bebezinho? Ah, está aí, não é? Ah, coisinha mais linda Não, não, não Esse é o senhor Monezé E o bebê está lá dentro Olha se o bebê chorar Eu já sei, não se preocupe não Podem ir se divertir Até logo, até logo Quinhentas pratas Sanduíches Refrigerantes Doces E bebê O que fazer quando o bebê chora? Primeiro a mamadeira Bilubiluzinho Vamos tomar mamadeirinha Vamos, vamos, vamos Bilubilubilubilubilubilubilubilu Vila O trigo não É só Quinhentas pratas Depois da mamadeia, faça o bebê a rodar Puxa vida Troque o bebê antes De dormir Se o bebê não quer dormir, faz não gastar energia Pincão Preste atenção Agora faça com essa bola aqui Isso o fará dormir Arma para caçar elefantes Isso vale quinhentos cruzeiros Sim Vai dormir, meu bebê Um beijinho Non, 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 non... Ai, dão docinho Já. Se tudo falhou, resta o chá de quebra-pedra. Uh, agora é do rio. Arte hoje para uma jornada de 20 anos na selva africana. Baúso Casal de Caçadores, Sr. e Sra. J.P. Novo em Péu. E as minhas das fracas? Oh, não vão, não! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não são lindos? É, mas o que é que eu tenho que eles não têm? Adeus, turma. Espero que tenham os divertido. Aguardem o nosso próximo programa com meia hora de diversão com o seu querido amigo Finga Pau. Até nosso próximo programa. Adeusinho. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. O FUNDADOR DESCUITADO PARQUE FOLHAS VERDES Alô, turma. Sou um cachorro. Eu cuido de todas as árvores aqui. Gosto muito de árvores. Se eu aguardo essas arvorezinhas, elas vão crescer, meus amiguinhos. Que lindo, brotinho. A cegonha passou por aqui. Que belezinha. Bilu, bilu, bilu. Tudo bem agora? É um lindo nenenzinho. Meus parabéns. Seu miserável de pica-pau. Eu gosto muito de árvores, mas não gosto de pica-paus. Puxa, que rebugão. Não se assuste, turma. Ele não voltará. Gertrudes é a árvore mais velha de nosso parque. Às vezes, ela fica nervosa à toa, sabe? Que palhaço. Falando com árvores. Ei, tu da minha velha. Eu vou fazer uma brincadeira com ele. Oh, 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 oh. Gertrudes. Espera, calminha toda. Calminha, minha velha. Oh, puxa. Eu espero que não seja tarde. Ele vai tirar a temperatura. Eu vou arranjar uma. Puxa vida. Lá vai um pedrão. Eu nunca vi temperatura tão alta assim. Ora, essa está tremendo. Bem, com isso ela vai sarar. Diga. Puxa, não é tão ruim assim. Agora vamos tomar o pulso. Puxa, é o pulso mais pulsante que já tomei. É melhor ouvir o coração. Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Pobre toda. Vai ser preciso operar. Isso vai dar uma dorzinha. Glorô, filho. É, entuda. Isso vai doer, mas é só uma picadinha. E aí, o que está vendo aqui? Ah, então é você de novo. É proibido picar paus neste parque. E você está incomodando a Gertrudes. Ah, palhaço. Você não é médico. É um cachorro. Por que ela vai cavar buracos por aí? Bem, está certo. Xiii, mas que burro. Ah, que droga. Agora vou tapar esse buraco com cimento. Quer levantar o pé, por favor? Ah, claro. E agora levante o outro. Tá bem. E agora pode abaixar. Tá certo. Para o burro, a grama é... As suas ordens, senhor. Obrigado, filho. Ah, vou rodo aqui, hein? Ah, vou rodo aqui. 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 Muito bem, pica-pau. Eu te avisei. É, eu o peguei. Fiquei livre do pica-pau. Acho melhor levá-la para o hospital. Espero que não seja tarde. Ah, fale comigo, tudinha. O que posso fazer por você? Vai me arranjar comida. Muita comida. Agora, uma galinha. E agora, um peixe. E agora, uma torta. E uma xícara... Cartoon Showtime. Cartoon Showtime. Cartoon Showtime. Here comes Woody. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Jilly Willy, o Pinguim. Alasca mal passado. Para virar o melamento, no brilhante, para virar o peixe, na Copa do Palavra. Não vai 상arir o dedo. Para virar o melamento e o leite. Engrachada. Engachada. www.catonario.co.br Com fome. Com a humanidade. Com, mano. Na Lanchonete dos Métricos, Panquecas, 10 pratas cada. Pelo barulho parece ser um banco freguês. Às suas ordens, rapaz, o que vai ser? Uma pilha de panquecas? É, né? Com bastante manteiga, bastante geleia, salta uma pilha de panquecas no capricho. Boas? Boas. Gosta? Gosto. Mais manteiga? Mais manteiga. Mais geleia? Mais geleia. Boas? Boas. Muita manteiga? Muita manteiga. Muita geleia? Muita geleia. Boas? Boas. Gosta? Gosto. Certo? Certo. Mais manteiga? Obrigado. Eu tenho que ter. Panquecas em Santa Prata. Pague primeiro e coma depois. Desculpe, filho, mas eu não posso tocar o meu negócio com pendura. Arranja o serviço, rapaz. Cave dinheiro. Piqueiqué embaixo. Pianista. P Norwegian. Precias. Pianista. Precias. Pianista. Precias. Prenista. Pianista. Pianista. Barbeiro. Precisa-se. Toalha esquentada. Ajudante de ferreiro. Precisa-se. Pronto? Pronto. Ok? Ok. Ajudante de ferreiro. Precisa-se. Ajudante de fotógrafo. Precisa-se. Pálvula. Pronto? Pronto. Ok? Ok. Garçom! Garçom! Tenho fome! Não me escuta! Traga comida! Sim, senhor. Sim, senhor. O que vai querer, senhor? Eu quero duzentas panquecas agora mesmo. Tenho tanta fome que como qualquer coisa. Sim, senhor. Duzentas panquecas saindo agora mesmo. Anda logo com as panquecas. É prontinho, senhor. Uma filha de panquecas a caminho. Aqui está, senhor. Direto da chapa. Eu vou brincar comigo. Agora eu quero das quentes. Ai, sim, senhor. Aqui está o senhor. Panquecas bem tornadinhas. Como enquanto estão quentes. Agora me dê as panquecas. É, senhor. Estão quentinhas. Estão quentinhas. Que for últim. O que é? Polícia! Você salvou a minha vida, rapaz. Mas, de hoje em diante, que meu é seu. Mais geleia. Mais gelatina. Mais recheio. Boas. Obrigado. Não tem etiqueta. É hora de outro dedinho. Álbum da família Urso. Mas que hóspede. Clube Bote de Pimentão. Concurso de Twist. Hoje, premiação. O vencedor do concurso de Twist. Urso Júnior. E aqui está o seu prêmio. Um macaco de verdade. Ei, você é engraçadinho. Vou te levar pra casa. Vou te chamar de Caco. Caco, o macaco. Bico calado. Se meu pai te acha aqui, bota nós dois pra fora. Não faça macaquices. Vou te esconder no banheiro. Um. 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 O que que há? Tem alguém na casa. Muito bem, tenho você na mira. Saia com as mãos pra cima. Um, dois, três. Cadê o macaco? Caco, o que está fazendo? Traga os ovos pra cá. Mas o que é que está acontecendo aí embaixo? Você não aguenta? Oh, meu Deus. É um ladrão. Charlie, o que você está fazendo na chaminhada? Oh, Charlie, por que você se escondeu no meu cobertor? Tenho certeza que vou descobrir o que está acontecendo aqui. Ou macacos me mordam. Té? Charlie, o que está fazendo na máquina de lavar? Pé-se, há um macaco nesta casa. Caco, sai daí. Ei, quem está aí? Saia daí. Charlie, por que você está tomando banho às quatro da madrugada? Vou te fazer um membro da família e esta vai ser a sua última chance. Oh, veja, alguém deixou um bebê na nossa porta. Que gracinha, pequenininho. Ei, que foi que hoje? Será que alguém deixou um bebê na nossa porta? Sim, Junior, não é um amorzinho? Esta é a primeira vez que vejo um bebê com rabo. Ora, é um macaco. Escova de dente elétrico. Charlie, por que você está escovando os dentes numa hora dessas? Messi, ou esse macaco se vai, ou vou eu. Bem, adeus, querido. Adeus, sentiremos saudades. Que copyright, meu irmão. Agora, está bem, amém. Por que vos dias? Nesse cara, não é? O que você está a paz? Qual é o amor? O que você está a paz? O que você está a paz de Deus? O que você está a paz? É hora de mais um desenho. Os Azares do Motorista 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 Bem, meu chapa, se você vai ficar sentado aqui, é melhor eu ir de aero-ônibus. Ei, não é aqui que eu ia descer. Pra você é um finalinho, chapa. Puxa! Ei, você! Pare esse ônibus! Está bem, sabidão. Só por isso eu vou te passar o lápis. Você, pare esse ônibus! Ei, você! Volte aqui! Volte aqui! Volte! Ei, você! Eu acho que eu te joguei fora do ônibus. Me dá essas caras pra casa. Ah, quero me desculpar. Vem, você! Pare! Agora eu te pego! Se você gostou! . , . . . . . . Falei! Falei! Falei o ônibus! Falei! 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 Bem amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui na próxima semana com mais meia hora de riso e seu velho amigo, Pica Pau! Até o próximo show. Até lá. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. O Pica-Pau em... Chapeuzinho Diferente. Versão brasileira AIC São Paulo. E quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, o Lobo estava na cama da vovó. Xiii! Que olhos gregos você tem, disse Chapeuzinho Vermelho. É pra se ver melhor, disse o Lobo. Crianças, querem fazer uma entrega pra mim? Sim, querida. Levem esses doces à casa da vovó. Oi, garida. Doce, a mãe sempre manda biscoitos. Tchau. Ei, crianças, o que levam aí na festa? Ah, ela está cheia de doce pra vovózinha. Obrigado. Pequeno Matarim. Sabe, isso aqui está parecendo a história do livro. É mesmo. É igualzinho ao livro. Então, a vovó corre perigo. Atalho mais curto. Qual é a casa da vovó? Qual é a casa da vovó? Adquira sua propriedade no parque residencial em suaves prestações. Vovó! 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 A próxima é a casa da vovó. Vovó! Entre! Que bom, chegamos a tempo. Conta uma história, vovó. Ah, conto sim. Era uma vez uma bonita garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. E um dia sua mãe a chamou e disse... Agora podemos cuidar do lobo. Poxa, qual é a casa da vovó? Vovó! Vovó! Deve estar lhe dando uma peça. Espero que tenham cuidado com seus cigarros. Ei, menina! Não é uma bonita história que vieram fazer? Vovó! Ei, menina! Olha, vovó! Que delícia! Olha só aquela fraqueza outra vez! Faz muito tempo! Muito tempo! Muito tempo! E dá! Que olhos grandes você tem, vovó! E que nariz grande também! E olhe só seus dentes também, vovózinha! Primeiro andar, pica-paus da vovó! Pica-paus! Apimentado! Mimi! Oh, os assados estão bons? Oh, sim, senhor! Os motoristas de caminhão comem aqui! Oh! Oh, I'm good! Agora não quisemos aquele novo! Faltar de cuidado com fósforos resulta em perda para todos! Oh! 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 Que e eu? Quanto de arro-teiro? Estruto vai disparar! Láve! Já aí vou! Tchau! Tchau! Mas que narigão você tem! E dentes grandes também! Ah, um lobo! Essa história não acaba igual a do livro! Sou o pinguim friorendo, sou o pinguim friorendo, e vão chegando! Não vão embora! Eu volto já com um alto e um dedinho! Jantar de aniversário Jantar de aniversário Jantar rudição Jantar rudição Estou dandoAm Jantar 13 São os úteis. Eu vou lhes contar sobre a família Der. Apresentando o chefe da casa, Charles Der. Ele é o papai. Eu sou sua querida esposa, Desi Der. Temos um filho mocinho. Ele se chama Chu. Ele tem uma linda irmãzinha, Suzy Der. E este é o caçula da família, Guze Der. Suzy adora a Guze. Mas Charles e Guze não se dão muito bem. Assim que souberem a história de como Guze entrou pra família, estou certa que entenderão. Tudo aconteceu no aniversário de Suzy. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Muita felicidade! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Pra mim! Seu bobo! Eu vou cuidar tudo pra mamãe! Chuquinho! Quer me dar as velas da gaveta de cima? Gavetinha! Lá vão as velas! Esses meninos! Ah, como é que vai indo o grande bolo, hein? É melhor você ir ao mercado e pegar um frango para o jantar de aniversário. É pra já, querida! Um franguinho bem gordinho já saindo! Mercado de aves do Jack Seu monstro, me livro de você nem que seja a última coisa que eu faça! Olá, Charlin, que posso servi-lo, hein companheiro? Quanto é que você está cobrando por um frango? Trango, hein? Bem, pra você que é freguês eu faço um bom preço, mas só para você! Agora um ganso é só metade do preço! Metade do preço, hã? Solta um ganso para o freguês! Poxa, e é bem grande! E é embrulhado para presente! Vamos já, meu querido garçinho! Está convidado por um jantar de aniversário! E você vai ser o jantar! Aí vem, papai! Poxa vida, ele fez o meu presente! Ele me deu um bichinho! Preciso afiar o machado, viu? Espera aí, mocinho! Eu não demoro! Tia, o bichinho está meu! Vou te amarrar para brincar com você! Ai, eu esqueci deste lado! Eu vou trazer o bichinho! Pato na mesa! Opa, foi bonzinho! Tem toda razão, filhinha! Pato na mesa! Pato na mesa! Pato na mesa! Socorro! Fique aí! Fique aí! Uh! Ganso doido! Ganso doido! Desculpa, sem graças! Sua comidinha, garçinho! Ei, essa menina tem praça! Eu sei o bichinho doente! Acho isso até arriverla! Seu Palco puxe abrir pra brincar no Roi do Poitinho, viu? Ah, que bozinho! Vai dar comidinha também! Ei, Ganso doido! Ganso doido! Ganso doido! Ganso doido! Ganso doido! Ganso doido! Ganso doidóuro! Está bem, danço doido, você já vai ver! E foi assim que Goose entrou para a família no aniversário de Suzy. E Goose, você é o melhor presente que existe. E você é o papai mais bonzinho do mundo. Muito obrigado. Onde ainda cozinha esse ganso? Opa! Está na hora de outro desenhinho! O pica-pau em... Era uma vez um parque. O pica-pau em... O pica-pau em... O pica-pau em... A propriedade do coronel abriga milhares de árvores muito raras e de grande valor. Parque Florestal, aberto a todos os pássaros, exceto o pica-pau. E ali a nossa direita está um belo espécimo de chorão choroso. Esta é uma linda árvore de pele. E... A de sapato gigante. E agora nos aproximamos da mansão do coronel Flibos. Ah, lá está ele. O nosso coronel em ação. Ah, meu caro antocolódio, velho espécimo, hein? E meu lindo carabelos corníficos, esplêndida árvore. Hum, um pica-pau atordoado, sujeito esquisito. Ah, meu Deus! Minhas lindas árvores! Oh, não! Onde está aquele maldito gato? Filber! 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 Seu vadio! Há um pica-pau lá fora. E você tem apenas dois minutos para livrar-se dele, entendeu? Apenas dois minutos. E agora mexa-se! Olha! Ahahahah! Mãe! O que é isso? O que é isso? O que houve? Minha querida Rodence Flores. Está morto. Árvore de ferro. Ameixeira. Puxa, minha sobremesa favorita! Puxa, minha espécieira. Puxa, minha espécieira. Puxa, minha espécieira. Filber! Que pensa que vai fazer? Por acaso ia explodir a minha pira Caxiá? Tira essa tiramite daí! E agora vamos passar pelas ruínas da propriedade do coronel Flemos. Estas foram um dia a beleza e o orgulho desse grande parque, senhoras e senhores. Filbert! Dizem que todo esse estrago foi causado por um pica-pau. O meu orgulho! Ah, que tal mais um desejinho? Um pinguim para atrapalhar Muito boa tarde e as nossas boas vindas ao Aquário Oceanópolis Aqui, abaixo do nível do mar, reúnem-se espectadores para apreciar o grande show Peixes estranhos, raros e bonitos, desfilam numa interminável parada de cores Aqui vemos um tubarão martelo Este é o peixe gato de Louisiana Este é o peixe cão E este é o baiaco, vejam como incha Um estupendo show de controle Aham, este é o terror das profundezas O feroz peixe canibal Triste sim, mas sempre vence o mais forte Ah, o que é isto? O baiaco está usando o seu poder extraordinário para salvar sua vida? Muito bem, baiaco É, quando dois peixes espadas se encontram, sempre há um duelo É hora de alimentar o boto É uma grande atração É o espetáculo mais interessante para os turistas Em sua plataforma, bem acima do tanque, o atendente Smedley vai cumprir sua função Agora vejam com que graça o boto apanha o peixe Ah, este cara está com muita pressa Olha o peixe Ei você, é proibido pescar no aquário Veja se você lê as tabuletas, filhinho Deixe o equipamento de pesca na secretaria E agora desapareça Olha o peixe Obrigado Eu seria capaz de jurar que vi um pinguim Venha buscar de novo É demais Ah, duvido que tenha coragem de vir outra vez Esse cara não sabe mais, está se metendo com um jogador de beisebol E da próxima vez eu vou jogá-lo pelo portão Uma bola bem difícil ele acertou Mas eu pego com o meu molinete Vou usar uma estragédia Olha o peixe Esta vida é um osso duro de rureza Está escuro aqui Acendo a luz Assim é melhor Agora estou nervoso E eu vou praticar tiro ao ovo Pode sacar, cara Tubarões bons Ah, você tem uma saída Esvaziar o tempo Abertura para o técnico Saída Me pegou desprevenido Seu bicho aproveitador Muito bem, filho Cadê a sua licença? Que licença? Bolas, eu não sou cachorro É cachorro e muito Eu tenho emprego Eu sei falar Ah, é? Puxa vida Às vezes esqueço Que sou cachorro Não vão embora Eu volto já com outro desenho Luta do Gatoso Versão Brasileira A e 6 A e 6 Seu gato maneiro, sou oficial humano e você está violando a lei. Olha aqui, pica-paus protegidos pela lei. Agora peça-lhe desculpas. Agora vá indo. Ouça aqui, eu não faria isso. Pare com isso. Caminhão de bicho. Olha só, posso voar. Às vezes eu esqueço que sou pássaro. SILÊNCIO Gaf Client Depósito de bicho municipal Correio Carteiro Eu avisei pra não se meter com esse pica-pau, não foi? Serviço de limpeza pública Chefe, marque! Agora sejam bons amigos e nada de mancada Carteiro 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 Aria proibida, local de terra. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Serviço de limpeza pública. Sou o pinguim friorento, sou o pinguim friorento. E vou chegando. Não vão embora, eu volto já com um novo desenho. Há, 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 há! Há, há, há! Há, há, há! Há, há! 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 Ora, vejam isso. Comidas para gansos, quatro dólares. Eu vou acabar com isso. Pois bem, Bocona, com grande apetite, o banquete acabou, viu? Estamos cortando despesas e você é o primeiro a ir. Não, não, não. O GANSO QUE BOTAVA OVOS DE OURO Pois bem ganso, sua hora chegou Mas o que é isso? Ouro, 14 quilates Ovos de ouro, ai meu Deus, um gancho que põe ovos de ouro Estamos ricos, milionários, puxa vida, carros forte, iate Isso mesmo amor, esqueça sobre as contas, lembra do casaco de pele que queria, do anel de diamante Alô, querida, alô, alô querida, alô Ah, foi entusiasmo demais, ficou muda Bem, agora vamos aos ovos de ouro Ah, que amor de ganso Hum, para coisa fofa, um belo pudim Sempre com gracinhas Venha doçura, vamos a um ovinho agora, vamos Sabidão Ah, consigo isso por bem ou a força Um som, hahaha, e de ouro é claro Deixe pra mim, gancinho Ah, os ovos, afinal tem os ovos de ouro Que beleza, que beleza Oh! Não, não, não! Ah, pra mim, está me dando mesmo os ovos de ouro? Obrigado, puxa vida Oi, querida, fez boas compras Alô, querido, eu acho que, eu acho que gastei dinheiro demais Ah, deixa estar, querida, eu tenho uma surpresa Ah, minha casa, minha casa Agora, calma, não se exalte, querida, não precisamos mais desta casa Sabe, temos um ganso que bota ovos de ouro e estamos ricos Ovos de ouro? Não quebrou? Não quebrou? Isto é mesmo real? É mesmo um ovo de ouro? Estamos ricos, estamos ricos Garoto, garota, chegou a hora É a hora do desenho do brinca-pau O pica-pau em... O charme vez O charme vez Isso é mesmo Toma Aguda Aquado corta, certo? embrulhe isso, é só rapazes, põe na lata, até depois da série Ei, beija-flor! Cara de alfie! Ei, quem você é? Não se lembra de mim, paizinho? Sou cara de alfie e vim para casar com sua filha Você é farsa, olho de anar Farsa? Mas já pinta, chefe, sou grande astro de TV Prova que é índio valente, vai buscar comida pra caldeirão Daí se fala em casamento e tira essas roupas doidas de carapaça Deixe o caldeirão fervendo, pai, nem voltar logo para buscar menina Ah, os nativos estão inquietos hoje Calma, Conchise, isso aí parece aqueado Tome, exprimei-se um instrumento novo de guerra Ah, acho que o seu negócio é flecha, Jerônimo Toda essa boi não tem nenhuma batatinha Parece meio aborrecido, Kimu sabe Vai andando e traga comida Você vai deixar assim, do jeito que tá? Vai pegá-lo, tigre Está melhorando, campeão Ele não levou muita vantagem Nesse round ele vai perder Vai em frente, menino, cheire isso E agora, ataque! Espere um momentinho só Tá querendo me matar? Hum, é Ah, aonde vai, cavalo doido? Vou levá-lo pra jantar É, um momento O que vai cozinhar aí, já? É, o que diria de um pica-pauzinho fricassê? Oh, não! Olho vivo no caldeirão homem Porque um pica-pau vai mergulhar nele Deservado pra pica-paus, mas que esperteza Hum, ele que eu juro Aí vai ele! A meia armadilha, será que foi pra colina? Tô tentando pegar você e fazer com que caia na panela Ah, hum, hum, hum Diga, será que já nos vimos antes? Diga, por que é que me odeia? Ah, 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 ah Ah, eu desisto, eu não ser índio valente Sou uma farsa de Hollywood O dinheiro e eu de um casal com beija-flor Está tudo terminado Avisem a imprensa Oh, vamos, não se desespere Eu me rendo Vamos, leve-me a seu chefe Veja a comida pro caldeirão Onde está minha boneca? Hum, é meio magrinça Mas trato é trato Você ganha filha Não pode cozinhar esse pássaro lindo Hum, meu charme irresistível nunca falha Desculpe não ficarmos pro jantar Não vai dar um é que não A fita não tem outros Mas não vai... Não vai dar um exemplo Eu me lembro Sim, eu me lembro Quero, eu te amo E a fita Eu te amo Eu te amo Eu te amo Concerto de abertura Boa noite senhoras e senhores Hoje temos o privilégio de aqui comparecer Para o acontecimento social do ano A abertura da temporada de concertos As mais altas personalidades sociais estão presentes Para essa auspiciosa ocasião E agora, o eminente maestro aqui comparece O maestro aproxima-se do pódio E ergue a batuta O oubretura do pódio O oubretura do pódio . 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 Adeus, turma. Espero que tenham se divertido. Esperem o nosso próximo programa com meia hora de diversão com seu querido amigo Pica-Pau. Até nosso próximo programa. Adeusinho. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Luta do Gatosso Versão Brasileira AIC de São Paulo Luta do Gatosso Seu gato maneiro. Sou oficial humano e você está violando a lei. Olha aqui. Pica-Pau os protegidos pela lei. Agora peça-lhe desculpas. Agora vá indo. Ouça aqui. Eu não faria isso. Pare com isso. Caminhão de berço. Olhe só. Posso voar. Às vezes eu esqueço que sou pássaro. O que é o que é? Não, 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 não. Ah, não. Gato cliente, depósito do bicho municipal Correio Eu avisei pra não se meter com esse pica-pau, não foi? Serviço de limpeza pública Chefe, marque Agora sejam bons amigos e nada de mancada Agora sejam bons amigos e nada de mancada E aí? Aria proibida local de testes Seis, cinco, quatro, três, dois, um Serviço de limpeza pública Sou pinguim friorento, sou pinguim friorento E vou chegando Não vão embora, eu volto já com um novo desenho Os avôs de ouro Contas, contas, ora essa, isso precisa acabar Tchauzinho amor Eu vou apanhar mamãe, nós vamos fazer compras Compras? Você só pensa nisso Como eu vou poder equilibrar meu orçamento? Ah meu Deus do céu Eu só preciso de um carretal de linha Pão duro Ora vejam isso Ora vejam isso Comidas para gansos quatro dólares Eu vou acabar com isso Eu vou acabar com isso Pois bem Bocona com grande apetite O banquete acabou, viu? Estamos cortando despesas E você é o primeiro a ir E você é essa? Ah yes Deixe-me ser bem Um dia Deixe-me ser bem Abaço Outro Seguinte Deixe-me ser bem O ganso que botava ovos de ouro Pois bem ganso, sua hora chegou Mas o que é isso? Ouro, 14 quilates Ovos de ouro, ai meu Deus, um ganso que põe ovos de ouro Estamos ricos, milionários, puxa vida, carros forte, iate Isso mesmo amor, esqueça sobre as contas, lembra do casaco de pele que queria, do anel de diamante Alô, querida, alô, alô querida, alô Ah, foi entusiasmo demais, ficou muda Bem, agora vamos aos ovos de ouro Ah, que amor de ganso Hum, para coisa fofa, um belo pudim Sempre com gracinhas Venha doçura, vamos a um ovinho agora Vamos Sabidão Ah, consigo isso por bem ou a força Um som E de ouro, é claro Vamos apenas Um som Deixe pra mim, Gansinho. Os ovos. Afinal, tem os ovos de ovo. Que beleza! Que beleza! Pra mim? Está me dando mesmo os ovos de ouro? Obrigado! Puxa vida! Oi, querida. Fez boas compras. Alô, querido. Eu acho que... eu acho que gastei dinheiro demais. Ah, deixa estar, querida. Eu tenho uma surpresa. Ah, minha casa! Que hoje na minha casa? Agora, calma. Não se exalte, querida. Não precisamos mais desta casa. Sabe, temos um ganso que bota ovos de ouro e estamos ricos. Ovos de ouro? Não quebrou? Não quebrou? Isto é mesmo real? É mesmo um ovo de ouro? Estamos ricos! Estamos ricos! Estamos ricos! Garoto! Garota! Chegou a hora! É a hora do desenho do brinca-pau! O pica-pau em... A hora do desenho do brinca-pau em... O charme fez! 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 Estilha a roberta-pau em... O charme fez! Corta, certo? Embroie isso. É só, rapazes. Põe na lata. Até depois da série. Ei, beija-flor! Cara de alce! Ei, quem você é? Não se lembra de mim, paizinho? Sou cara de alce e vim para casar com sua filha. Hum, você é farsa, olho de aná. Farsa? Mas já pinta, chefe. Sou grande astro de TG. Prova que é índio valente. Vai buscar comida para caldeirão. Daí se fala em casamento. E tira essas roupas doidas de cara paga. Deixe o caldeirão fervendo, pai. Vim voltar logo para buscar menina. Ah, os nativos estão inquietos hoje. Calma, Conchise. Isso aí parece aqueado. Tome, experimente um instrumento novo de guerra. Ah, acho que o seu negócio é flecha, Jerônimo. Toda essa boy não tem nenhuma batatinha. Parece meio aborrecido, Kimu sabe. Vá andando e traga comida. Você vai deixar assim, do jeito que tá? Vai pegá-lo, tigre. Está melhorando, campeão. Ele não levou muita vantagem. Nesse round ele vai perder. Vai em frente, menino. Cheire isso. E agora, ataque. Espere um momentinho só. Está querendo me matar? Hum, é. Ah, onde vai, cavalo doido? Vou levá-lo para jantar. É, um momento. O que vai cozinhar aí, ah? É, o que diria de um pica-pauzinho fricassê? Não, não. Olho vivo no caldeirão homem, porque um pica-pau vai mergulhar nele. Deservado para pica-paus, mas que esperteza. Hum, ele que é o de ouro. Aí vai ele. A meia armadilha, será que foi para a colina? Estou tentando pegar você e fazer com que caia na panela. Diga, será que já nos vimos antes? Me diga, por que é que me odeia? Ah, eu desisto. Eu não ser índio valente. Sou uma farsa de Hollywood. E eu, se nunca esvazgo beija-flor, está tudo terminado. Avisem a imprensa. Oh, vamos, não se desespere. Eu me rendo. Vamos, leve-me ao seu chefe. Veja a comida para o caldeirão. Onde está minha moleca? Hum, é meio magrissa, mas trato é trato. Você ganha filha. Não pode cozinhar o de pássaro lindo. Hum, meu charme irresistível nunca falha. Desculpe não ficarmos para o jantar. Ah, que bom. Um outro desenho. Concerto de abertura Boa noite senhoras e senhores Hoje temos o privilégio de aqui comparecer para o acontecimento social do ano A abertura da temporada de concertos As mais altas personalidades sociais estão presentes para essa auspiciosa ocasião E agora, o eminente maestro aqui comparece O maestro aproxima-se do pódio E ergue a batuta O maestro A CIDADE NOVA 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 O Mercado do Olho, peixe fresco. Peixe congelado, peixe fresco. . Bom dia. Sim? Não. Sim, senhor. Olha que você! Eu não quero mais pinguis ladrões de peixe no meu mercado, viu? Seu lugar é na rua. Hum? Um momento! Mercado do Olho, Olho e Walrus falando. Sim? Ah, sim, senhoras, peixe. Duas dúzias de bacanhal no pão. Sim, uma dúzia de salmão. Sim, madame. Entregar na rua Chetnout 22. Estarão lá num minuto. Isso aqui é um belo apetito. Rua Chetnout 22. Rua Chetnout 22. Entrega no Mercado do Olho, hã? Eu marcarei, madame. Rua Chetnout 22. Dois! Boa Chetnout 22. Uh, não, você não, viu? Não! E nenhum pinguim comedor de peixe faz de o olho em de bobo. Crespinhos de milho, grátis avião a jato Ah-ah, brincando de guerra, hein? Ah, a guerra acabou, viu? Você quer ser um bugitivo, não é? Pois já vai! Oh, bom dia, madame! Cobrar? Ah, pois não, madame! Muito obrigado e bom dia! Cobre outra vez! A senhora é quem manda! Céus, como está saindo peixe hoje? Ei, que beleza! Continue cobrando! Oh, pois não! E devo agradá-las! Porneturno, eu vou ficar rico! Oh-oh! Pescado de espada, hein? Olha, cuidado com a dieta, hein, rapaz? Alô! Alô, alô! Mandem mais peixe! Mais peixe! Mandem mais peixe! E chamando barcos pesqueiros, chamando barcos pesqueiros, mãos à obra! Eu fico com tudo que pescarem! Oh, de bordo! Andem dois carregamentos de peixe! Vem de pressa! Vem de pressa! Vem de pressa! Mãos à obra! Vivo com tudo que pescarem! Muito bem! Podem entrar! Não descansem! Vamos lá! Muito bom, rapaz! Agora tragam um pau ali! Alô! Mais peixe! Mais peixe! Mais peixe! Mandem mais peixe! Que beleza! Olha, vai se aposentar e vai pescar! Viva eu! Vamos lá! Vai explodir! Oh-oh-oh! Olha, vai ficar rico! Vai se aposentar! Dinheiro, 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 dinheiro! Tenho muito dinheiro agora! Oh-oh-oh! Vou ficar rico! Vou vender mercado! Vou vender todo peixe! Alô! Alô! Mande mais peixe! Mais peixe! Mais peixe! Mais peixe! Poixoto A Saltranto Outro 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 Senhor Andro Aí vem outro desenho do pica-pau. Vamos já! O pica-pau em... Como rechear um pica-pau O pica-pau em... Taxidermista Oh, Alucinho! Bem-vindos! Venham, deixe-me mostrar-lhe sua loja Este foi um espécime que meteu o apocarto de trabalho Pra te ser ofertado, foi quase um caso de quem empalha quem? Oh, não tenho medo! Ele não faz nada! Está empalhado! Agora este aqui? Ah, este escapou de ser empalhado Este outro quase fugiu E este aqui, amigo, seu marinoceronte Ah, isto é! São as costas de um macamelo Que parte é zebra, rabo de peixe Bem, pra ser sincero, eu fiz aquilo ali com algumas partes que eu tinha de sopro Agora este pequeno danado Ah, ele foi a pior de todos Deixe-me contar-lhes como eu finalmente derrotei a pequena esperta e a capturei O dia quando eu procurava espécimes pra empalhar Hum? Oh, oh! Isto parece barulho de pica-pau Nossa, que pele espécime, hein? Diga, moço, gostaria de ser empalhado? Não, acabei de almoçar Quem sabe uma outra hora Oh, oh, oh! Oh, mas que senso de humor! Ei, moço, tem o seu bico afiado Oh, 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 oh! Mas maravilhoso! Que senso de humor! Então, quando descansava, eu planejava meu novo ataque É um fato bem conhecido que fica pras costas um de bolotas Então... Quando aquela nojentinha chegar, eu a trarei pra dentro do aspirador E, oh! Ah, uma bolhota! Por que não liga? Agora eu já estava nervoso Depois disso, eu decidi que usaria uma pequena estrategia Me disfarçando de papai pica-pau, eu me enganaria, adonadinho Pica-pau, oh, meu filho, sou eu a sua papai Ah, eu pensei que fosse orfo Venha, vamos pra casa empanhar Ou, quer dizer, vamos comer, oh! Tchauzinho, papai! Muito bem, espertinho! Aqui ninguém viaja sem a passagem Não tente tapear o professor, sim? Olá! Alô! Alô! Foi só pena que voou Mas, oh! A brinquenta, a pestruz acabou sendo empalhado E, oh! É bem, eu ainda tinha que pegar a pica-pau Então, eu bolei um plano muito engenhoso E, oh! Me para mim, né? Eu sou ele e eu estou soltinho E, oh! Para mim, né? Mas não deixei esta pequena fracasso me deter, eu estava resolvido a pegar aquele pica-pau. Chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca. Bem, foi exatamente assim que aconteceu. A mais esperta acaba sempre ganhando. Certo! Certo. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ei, morto! Preste atenção porque aí vem mais emoção! Sexta-feira, treze. Música Interrupemos esse programa para oferecer um boletim especial. Hoje, sexta-feira, treze, o departamento de polícia pede a sua cooperação na remoção de todos os gatos pretos das ruas. Xim, sai de mim. Eu não queria ser um gato preto hoje. Bob e Ulrich, eu o conheci bem. Verem o que recei no menino de hoje. Motoristas de domingo! Vou denunciar isto à polícia! Ora, bolas! Quando se precisa de um guarda, ele nunca aparece. Olha o gato preto! Fogo nele! Ei, Geudoc! Ei, está com problema! Vamos salvá-lo! Ei, Doc! A polícia está atrás de todos os gatos pretos! Porque hoje é sexta-feira, treze, mas você é nosso amigo e nós não são só varemas! Esconda-se ali! Obrigado, amigos! Adoro esses gatos! Adoro esses gatos! Pra fora da minha casa! Assim depressa! Ei, Doc! Por aqui! Suba! Corra! Nós o salvaremos! Máquina de lavar para desligar, lavar e enxalvar. Eu acho que contornei a situação. Siga-nos, Doc! Neste jogo há lugar para dois. Este negócio pertence a você? Este negócio pertence a você? Se deseja apelar para a violência, terei prazer em acompanhá-lo, senhor. Vire-se para a violência. Agora, que isso lhe sirva de lição! um dois um 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 Quatro! Cinco! Meus cumprimentos, cavaleiros. Procurava por alguém? Manda a brasa, hein, curi? Pode levá-los, Clancy. Sexta-feira, treze. Mas que bobagem! Adeus, turma. Espero que tenham te divertido. Aguarde o nosso próximo programa com meia hora de diversão com seu querido amigo Pica-Pau. Até nosso próximo programa. Adeusinho. E aí